Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns perfumes, alguns lançamentos de 2017, lançamentos nacionais, que não me conquistaram, né? Que eu dei várias chances, dei uma, duas, enfim, mas realmente não rolou. Foram perfumes assim muito comentados, muito divulgados, que cria aquele frisson todo em torno do perfume e depois não é nada daquilo, né? Pra alguns, né? No caso pra mim não foi nada daquilo que eu esperava e por alguns comentários que eu vi também por aí, muita gente se decepcionou, né? Eu vou começar pelo elogios, né? Da Avon, da linha Mulher e Poesia, que ficou aquela coisa assim, ah, é um perfume de jabuticaba e não sei o que, né? E ficou aquele frisson, aquela coisa, porque é uma nota assim, diferente, né? Nos perfumes de jabuticaba. Então assim, criou aquela expectativa, mas quando o perfume chegou, eu até assim, fiquei empolgada, né? Na primeira borrifada. Só que depois, o perfume não teve uma boa evolução, ele não durou na minha pele, essa jabuticaba, ela não fica assim, tão presente o tempo todo, né? É um frutal gostoso, doce, no começo, na saída, ele não parece assim, tão frutal, né? Ele fica um doce muito gostoso, mas depois ele fica um frutalzinho comum, na minha opinião. Não fixou muita coisa, não, projeção bem, bem fraquinha. Então pra mim, assim, realmente, né? Não deu. Esse, possivelmente, possivelmente não, esse é um dos que vão pra desapego. Eu estou preparando o desapego, aí estou separando alguns perfumes e esse com certeza vai estar entre eles. O segundo também da Avon, que foi uma decepção também, que foi o look la vie, que também criou aquela coisa, porque o look, o tradicional, é uma delícia, né? Aquele doce, maravilhoso, um perfume fantástico. Eu não tenho, mas já tive amostras, né? Cumpri umas duas ou três amostras na Avon, né? E aí usei um tempo, coloquei num frasquinho de decante e usei. Fiquei pra te comprar, até hoje não comprei, mas ainda vou adquirir o look, né? O tradicional. Mas esse aqui já tinha um perfume, assim, tão... Eu não gosto de chamar perfume de sem graça, não. Porque essa raiva dele é bem alcoólica e depois, assim, aquela coisa, aquele morango, que parecia uma coisa, assim, que ia ser um perfume, assim, gostoso, diferente, né? Mas ficou um morango, assim, tão sem graça, tão artificial e ele também não dura muito na pele. E é uma projeção bem pouca, bem contida. Fixação também não foi boa. Então, assim, o que eu gosto muito do perfume, pra mim, o que define o perfume, se ele é bom, se ele é ruim... Ruim não, né? Se ele é bom, a qualidade pra mim não é muito boa. É justamente essa questão de fixação, né? E projeção. Porque se o perfume não projeta, pra mim, tem gente que não liga, né? Mas, assim, tem perfume que não projeta tanto, mas se você caprichar nas borrifadas, né? Ainda dá pra levar. Mas esse aqui nem caprichando nas borrifadas, ele sumiu muito rápido, né? E realmente não me conquistou. Ele também. Vai, pra desapego depois, vou fazer um vídeo de desapego. Então, assim, foi um perfume que foi muito comentado, muito, sabe? Muito tititi nos grupos e realmente, né? Não cumpriu o que foi dito, né? Não foi... Não correspondeu às expectativas. Não mesmo. E o outro é do Boticário, né? O Florata, Flores Secretas, né? Do Florata, eu gosto muito do... Do Gold. Gosto de cerejeira em flor, né? Aliás, a minha Florata, eu gosto. Assim, não sou fã de todos, mas... Eu tenho o Blue, tenho o Rose, mas esses meus preferidos são o Florata em Gold e o Florata cerejeira em flor. Então, esse aqui, gente, ele não é um perfume fraquinho. Ele... Ele é... Diferente dos outros, ele tem uma profissão boa, profissão também. Só que ele é, assim... Ele é muito frutal, né? É... Até... Acho que já comentei no outro vídeo aqui, eu comentando com a... Num grupo com a garota, com a Ana Paula. Aí, eu falei que ele não tinha nada de flores. Aí, ela ficou... Brincou, falou assim, é... É... Que as flores são tão escondidas que são secretas. Uma coisa assim, né? Eu lembro que a gente riu bastante, que foi... Virou uma piada, né? Mas a gente riu tanto, porque realmente faz sentido, porque ele não tem nada, nada, nada floral. E o pior, assim... Até poderia até usar e tal. Eu não sou muito fã dos frutais. Já disse aqui várias vezes, frutais pra mim. Ele tem que ser o frutal, assim, que ele não seja muito, muito característico, assim, muito frutal, aquela coisa, né? Que o frutal predomine. Ele tem que ter uma outra nota que dê uma suavizada nessa parte frutal. Tem alguns perfume aqui que são assim, que são frutais, mas que não fica aquele frutal muito pesado. E ele, é... Além de tudo, ele... Até com mergente alérgica. Então, eu não quero nem ficar cheirando aqui, porque eu passei a noite inteira espirrando e não parava de espirrar com esse perfume. Então, assim, pra mim, não rolou. Não é que ele seja um perfume ruim. Eu acho que dos três, ele é o melhor dos três, né? Pra quem gosta de frutal, pra quem gosta de perfume, assim, nessa vibe. Eu, sinceramente, não curto. Ele é muito frutal. Achei frutal demais, né? As flores aqui nem apareceram... Não apareceram em nenhum momento, né? Então, esse aqui é mais um que eu não curti em 2017, né? Vamos aguardar os lançamentos de 2018, né? Pra ver se vem novidade, vem coisa boa por aí. Porque esse ano, assim, não foi muito... Foi meio fraquinho em lançamento, né? Foi bem fraquinho. Teve o... O este, o Bombi, que é um perfume gostoso, mas também não cumpriu a promessa. Não foi nenhuma bomba. Mas é um perfume muito bom. Esse, sim. Esse tá aprovado. Apesar de não ser a bomba que prometeram. Mas é um perfume que tá aprovado, porque é um perfume muito gostoso, né? Então, gente, esses foram os perfumes que eu não curti em 2017. Os lançamentos que não me conquistaram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.